A frente fria avança ao largo da região sul nesta sexta-feira e deixa o tempo bastante instável. Pode garoar no sul do Rio Grande do Sul e a chuva dá uma trégua entre a campanha gaúcha e uruguaiana. Em Porto Alegre o dia amanhece com chuva, mas a tarde e a noite deve apenas chuviscar. Porém entre o norte gaúcho e Foz do Iguaçu no Paraná há alerta para temporais com grandes acumulados de chuva. Também pode chover forte entre Florianópolis e o oeste do Paraná. Na Grande Curitiba faz muito calor e conforme a frente fria avança também são esperadas pancadas de chuva e não dá para descartar a possibilidade de chuva forte. A mínima prevista para Porto Alegre é de 17 graus e 20 graus em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de 26 graus. No sábado há risco de temporais e até possibilidades de queda de granizo em muitas áreas do Paraná, incluindo a Grande Curitiba, no Vale do Itajaí e no Planalto Catarinense. Também chove a qualquer hora, mas o risco de temporais é menor em Florianópolis e no Norte Gaúcho. A maior parte do Rio Grande do Sul fica com bastante nebulosidade, mas sem chuva. No domingo também chove bastante no Paraná e em Santa Catarina. E a previsão é de volumes elevados que variam entre 100 a até 150 milímetros nos pontos em vermelho no mapa. E a previsão é de volumes elevados que variam entre 100 milímetros nos pontos em vermelho no mapa. E a previsão é de volumes elevados que variam entre 100 milímetros nos pontos em vermelho no mapa. Hoje é sexta-feira, não é? É que enfim, como diz o outro, chegou a sexta-feira, dia 25 de setembro do ano de 2015, com muita chuva aqui na Serra de Santa Catarina, inclusive já preocupando a defesa civil, com alguns locais já com alagamentos. E nós, é claro que estamos aqui para levar todas as informações para vocês, de alguns pontos já com a preocupação da defesa civil, do Adilson Paneck, do secretário Rampel, eu estava conversando com ele agora há pouco aqui, e eles estão preocupados. Hoje às nove horas, inclusive, uma reunião do colegiado, já para prevenir esta situação que há a expectativa, inclusive, né Alex Branco, de mais chuva no decorrer do dia de hoje e amanhã, infelizmente. E nós, nos preocupa bastante isso. Hoje nós vamos falar de alguns casos importantes. Hoje, ontem à noite eu fui visitar a família lá no bairro Bom Jesus, onde esta semana uma criança estava brincando, e ela acabou que, uma criança, um menino de 10 anos de idade, cortina pendurada, cortina assim, né, da saída da sala para entrar no quarto da família, e a criança estava brincando, e não é que ela acabou sem ninguém em casa, né, o avô, o avó, o pai tinha saído, e só que muita gente fica ali dentro da casa e tal, mãe, que não viram ainda, inclusive, é uma falta de percepção, uma situação complicada, e a criança acabou passando a cortina no pescoço, enrolou para brincar com a cortina, e acabou se enforcando e morreu, né. O Jornal Momento traz uma matéria que a família está indignada com o Jornal Momento, né, e nós vamos, é claro, repercutir esta situação aqui, ontem eu visitei a família, a família está triste, inclusive, na segunda-feira nós vamos trazer a matéria aqui da família, o avô, o avô, o pai, vão contar como é que aconteceu a história, o avô que achou o gurizinho, de 10 anos, e ele chorando muito ontem para nós, até nem, não deu nem para fazer a matéria ontem, porque até emocionou também a gente, emocionou as pessoas que estavam lá, nos aguardando. E, vamos falar de, ontem na Câmara de Vereadores, aconteceu duas palestras aí, né, uma palestra com o Moacir Pereira, da RBS, que cara extraordinário, né, um conhecimento de jornalismo fora do comum, e também o Prisco, né, Prisco Paraíso, do SBT, né, aquele mesmo que foi para a rua da RBS, e que arrumou a boquinha lá no SBT, esse aí, chegou de Mercedes lá, e eu achei o mais interessante do mundo, viu Alex? Do pessoal da imprensa ali, e ele nem bola para vocês, quer nem saber, passou direto e tal, foi lá, fez a palestra dele, que é o que ele veio para fazer aqui em Lágio, companheiros da imprensa. Infelizmente, né, eu não quero que o cara chegasse aqui, começasse a bater nas costas de vocês, e beijasse vocês, e, ah, para, né, que é isso, né, mas eu acompanhei uma boa parte da palestra do Márcio Pereira, e uma boa parte da do Prisco também, e daqui a pouco nós vamos trazer as informações aqui todas, né. Vereador Gerson Omar vai estar conosco hoje aqui também, para falar do anteprojeto que ele colocou, que nós já discutimos aqui, que ele colocou para apreciação do senhor prefeito municipal, Tony Duarte, para sancionar ou não, a economia, na verdade, das verbas públicas, e o enxugamento um pouco da máquina, ele vai falar conosco daqui a pouquinho. Muitos assuntos pertinentes, lá em Bocanha do Sul, né, os policiais saíram para jantar da base, deixaram ali, ó, vamos lá jantar, já voltamos aqui, né, quando voltaram, tinham assaltado a base da polícia militar, e levaram tudo, levaram o computador, levaram tudo que tinha lá dentro, né, já já nós vamos falar deste assunto também. Meu amigo Alex Branco, bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia, Bom dia a todos os internautas que nos acompanham através da Imagem TV, 25 de setembro, sexta-feira, fechando a semana, com os assuntos que estão na boca do povo, só lembrando que o anteprojeto, que foi apresentado aí pelo vereador Gerson Omar, ele segue como modelo para que se monte um projeto de lei e envia para a Câmara, não está nessa parte de sancionar, tem que ser construído um projeto e enviado do executivo. Muito bem lembrado, você colocou bem certinho, por quê? Porque o vereador não tem esse poder, quem tem o poder é o prefeito, ele sugere e ele manda o anteprojeto como modelo para ser seguido, se há o desejo ou não de se construir um projeto parecido, semelhante ou igual, ou aquele mesmo que foi enviado como sugestão. Bem isso mesmo. Bem polêmica por aí. Bem, é, é. Por quê? Não vão... Porque na verdade é o seguinte, o pessoal já comentou, por que não fazem isso no poder legislativo também. Então, aí tem aquela discussão, como é que está, quantos têm... Estamos perfumados, por quê? Não pode passar um perfuminho? Estão reclamando aqui, Tomou banho hoje, é sexta-feira. Tomou banho na chuva. Não, pelo contrário, quem não toma banho passa passando de perfume. Não é pior que tá, meu irmão. Não, não é eu. É uma caatinga de perfume. É você. É uma caatinga de perfume. Ah, eu sou cheiro. Pessoal, estou pegando o jornal Momento aqui, vamos aqui acompanhar a matéria da criança, do menor, né, que acabou de 10 anos, que acabou de 10 anos. Olha aqui, ó, a matéria diz o seguinte, criança de 10 anos morre enforcada ao brincar com cortina. No chat é isso mesmo. Olha, um fato lamentável aconteceu na tarde desta terça-feira na rua Lemos Machado no bairro Morro Grande. Que não é João Lemos Machado e não é nem no bairro Morro Grande. O nome da rua é outro e o bairro é Bom Jesus, né, que já começa o primeiro erro. O pequeno Paulo Renis Silva dos Santos, de apenas 10 anos de idade, ao brincar com uma cortina na janela, não foi na janela, foi na, 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 por isso que eu digo, né, tem repórter, não sei quem é que fez essa matéria aqui, né, mas tem repórter que vai pelo que falo. Ontem o Mocir Ferreira, daqui a pouquinho ele vai falar aqui pra nós, né, não custava nada que o repórter ir lá na casa e se informar. Não foi na janela, foi na, 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 não foi na João Lemos Machado e não foi no Morro Grande, né, e não foi numa janela, certo? Você vai ver que é outro caso isso aqui, então. Pode ser, que foi na, 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 na porta de saída da sala pra entrar pro quarto, né. É, então vamos lá, o pequeno Paulo Renis dos Santos, de apenas 10 anos de idade, ao brincar com uma cortina na janela em seu quarto, não foi no quarto dele, foi no quarto da avó e do avô, acabou se enforcando. Seu avô, M.E.M.L. M.E.M.L. de 62 anos, percebeu o sumiço e foi procurar o neto e encontrou ele nesta situação. Enquanto a criança foi retirada da cortina, o Samu e a PM foram acionados, a equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação, mas infelizmente o anjo já tinha partido. Esse fato serve de alerta para que os pais fiquem atentos às crianças em residências. O menino possui boletim de ocorrência registrado no mês de maio deste ano como vítima por maus tratos causados pela sua avó materna. A polícia vai investigar o caso. olha, na verdade, o que que acontece? Alguns erros aqui na matéria, o boletim de ocorrência não é verdadeiro também, não existe, não sei de onde que tiraram esta informação. E o que que aconteceu, Alex? A criança estava brincando com outro menino, o menino saiu para fora na brincadeira e ficou fora. O avô estava na parte de fora fazendo o seu serviço, o seu trabalho e quando o avô voltou, ele encontrou o menino na posição assim, com a cortina no pescoço e ele achou que o menino estava brincando, ele foi pegar o menino, o menino estava já meio que se passando. Foi ligado para o SAMU, o SAMU levou uma hora, uma hora e vinte minutos bem certinho para atender a ocorrência, para chegar na ocorrência. Uma hora e vinte minutos, está bem lá, bem marcado o horário, tudo certinho, e ficou perguntando o que que estava acontecendo, aquele mesmo procedimento, o corpo de bombeiros não deslocou viatura para lá porque o SAMU na verdade ficou enrolando, e aí a situação ficou complicado. Quando o SAMU chegou no local, ainda havia sinais vitais no organismo da criança, a criança estava viva, mas aí como demorou todo aquele tempo, uma hora e pouco, não teve jeito e não conseguiram reanimar a criança. E aí ficou a coisa complicada. A criança faleceu, agora na matéria aqui que eu não sei quem fez do jornal Momento, tudo errado, está tudo errado aqui as colocações pelo que a família me colocou ontem lá, na verdade, na casa deles. Eu fui lá ontem, cheguei lá umas oito e meia, com muita chuva, viu Alex, a família me ligou chorando, desesperada, e eu acabei ficando lá e conversando com a família um tempão, e a família nos esclareceu toda a situação, do que aconteceu e tudo mais. É naquela rua que dá acesso à Chácara do Batistela, e é no bairro Bom Jesus. Então, não tem nada a ver aqui com Morro Grande, com Rua João Lemos Machado, nada a ver, e é claro que ficou bastante complicada essa matéria aqui, por quê? Porque a família mora lá, filhas, ontem estavam todas as filhas lá me aguardando, me esperando, que nunca aconteceu isso que o jornal Momento colocou aqui, mas nós vamos ver. O Damasceno, inclusive, está lá no local, vai fazer a matéria, e segunda-feira nós vamos trazer aqui a matéria para vocês aqui no nosso programa. Então, é uma situação bastante complicada, o que acontece? A avó cria lá mais quatro, cinco netos. Aí vão ligar um problema a outro, vão dizer que o menino deu fim à própria vida porque tinha sofrendo maus-tratos e coisas assim, vão ligar uma coisa a outra. Outra questão aí, a demora do SAMU, é complicado, uma situação triste e lamentável, mas devido aos desocupados que passam trote, aí o SAMU burocratiza um pouco mais o atendimento, demora um pouco mais, pergunta um pouco mais para identificar se não há trote enquanto isso a vida está se indo. bem, isso mesmo. E aí a gente, eu conversei bastante com a família ontem, aí voltamos na rádio, fizemos todo aquele procedimento lá de tentar esclarecer a situação, ligamos para o conselho telar, conversamos um pouco com o pessoal, o pessoal está acompanhando esse caso também e deve resolver aí nos próximos dias porque tem mais quatro netos lá, que as mães inclusive moram ali próximo e que a avó fica com eles no dia a dia e que tem um carinho especial pelos netos, pelo que a gente percebeu ontem lá na verdade, mas fica aí a colocação. Não houve essa situação, então não houve? Não, não houve nada de sombra, né? Da onde que surgiu? Todos os filhos estavam lá inclusive nos confidenciaram e nos confirmaram também. Da onde que surgiu isso? É. Simplesmente alguém falou e... Eles colocaram, né? Foi colocado aí. Você vê que está tudo errado na matéria, né? Eu não consigo entender como é que... Colocam rua João Lemos Machado, bairro Morro Grande, não foi na João Lemos Machado, não foi no Morro Grande, né? Aí colocam ali o nome do guri Paulo Reni da Silva de Santos, não é Paulo Reni da Silva de Santos, não é? É Marcos, parece, sei lá. Eles me passaram o nome e acabei não anotando lá. A idade está certa, 10 anos de idade. ao brincar com uma cortina na janela, não foi na janela, foi na porta, de saída pro... da sala pro quarto. Então, não está tudo errado aqui, né? Não poderia ter feito... Bom, a família inclusive vai entrar com a ação contra o jornal, né? Já instruída de advogado e tudo mais, pra que eles reparem esta matéria aí que foi feita e eles querem que o jornal prove onde é que tem o boletim de ocorrência que o jornal coloca aqui. é registrado no mês de maio deste ano. Não foi esta família aqui, foi uma família ao lado, né? Que recebeu, que receberam a reclamação de maus tratos e, inclusive, a família nem mora mais lá, né? E o jornal, como houve o comentário lá, o jornal acabou colocando a informação. Mas é uma informação que não é verdadeira, né? Então, está tudo errada a matéria e é claro que a família hoje já ia acionar o jornal judicialmente, né? Através de um advogado, advogado, inclusive, vizinho lá, se ofereceu e vão acionar o jornal judicialmente pra que o jornal se retrate com relação a estas informações. Coloque a rua certa e o que aconteceu, na verdade, pra não ficar esta situação. Ok? Dito isto, tudo certinho? Está claro. Beleza, né? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui com o programa, né? Pra gente levar todas as informações pra vocês de uma forma bem diferenciada, né? Bem descontraída aqui. Bom, nós vamos falar agora de alguns casos aqui que nos chamou a atenção ontem, né? Ó, pessoal, é... Não é, não é, não é... Não é brincadeira. É uma realidade, né Alex? E a matéria do Barandes é mais ou menos assim, ó. Seria cômico se não fosse trágico o assalto acontecido em Bocaina do Sul, só que ele reflete a insegurança dos cidadãos, pois agora a bandidagem se dá o desfrute de assaltar até o posto policial. A matéria assinada pelo jornalista o meu grande amigo Romário Adessir Moraes do Correio Lagiano, esse sim aqui, esse vai na fonte, hein? Esse é o cara. Sobre a ocorrência da noite de segunda-feira na vizinha cidade bacana de Bocaina do Sul, cidade com apenas 3.290 habitantes, o que só por isso deveria ser um lugar tranquilo e sossegado. Polícia investiga roubamento na base da Polícia Militar de Bocaina do Sul, gostou da manchete? Bom, a Polícia Civil investigou o arrombamento da base da Polícia Militar de Bocaina do Sul aqui na Serra Catarinense, né? Munições, coletes, algemas e peças do fundamento ou do fardamento policial, além de outros materiais foram levados do local. A polícia diz que ainda não tem pistas dos criminosos. O arrombamento ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos, segunda-feira, dia 21, enquanto dois policiais plantonistas haviam saído para jantar, deixando a base sozinha. Os invasores escalaram o prédio onde também funciona a Câmara de Vereadores e entraram pela janela do banheiro. O Instituto Geral de Perícias de Lages esteve no local para recolher impressões digitais. Segundo o delegado Dr. Márcio Schultz, O inquérito policial foi aberto para apurar o caso. Ele concorda que o material furtado, como munições, coletes e as peças do fardamento possa ser usada em assaltos na região. Entre os materiais levados estão cerca de 50 munições calibre 12 e ponto 40. Por meio desta nota, a Polícia Militar informou que a corporação está reforçando a segurança da base policial através de instalação do sistema de monitoramento. Bocaina é um dos municípios da Serra que sofre com o baixo efetivo da PM, conforme mostrou o jornal o Correio Lajeano mês passado. Dependendo de horário, a cidade chega a ter um policial de serviço. E aí? O que é que o senhor quer falar com relação a esta informação? Esse tempo eu falei aqui de uma cidade que tinha dois policiais e o sargento entrou de férias e o que era para substituir não foi, lembra? Ah, sim. É bem essa aí. É Bocaina? É bem essa aí. É? Aí você vê bem. E fica meio fácil ali, o armamento, a munição, fica meio que... Não tem uma reserva, não tem um local mais moqueadinho. Moqueadinho. Não tem mais moqueadinho. É complicado, meu irmão. É complicado. Aí você vê bem. São dois policiais, né? São. Aí vão reforçar o efetivo aí 50%. Ainda mais no policiais. É, já vai reforçar isso aí por ser da 4. Da 4? E vão reforçar a câmera de vídeo monitoramento. Vão roubar as câmeras. Será? Rouba as câmeras. É, tô te dizendo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. E agora o pessoal tá, eles tão focando no interior, né? Aham. Eles tão focando no interior, justamente por essa questão. Eles sabem que nas cidades do interior o efetivo é pequeno, então fica fácil. Aí os caras vão lá, assaltam o banco da cidade, vão lá, assaltam uma lojinha, um negocinho. Agora tão assaltando até, tão roubando até na polícia. Então, não, olha, aí é pra derrubar, né? O que que eu vou dizer lá em casa, né? Assaltaram. Assaltaram. Aí a polícia, a polícia tem que chamar a polícia. Aí chamaram a polícia pra tentar resolver a situação. Mas é um absurdo mesmo, cara. É um absurdo. E tem cidade aí que fica, acho que fica 1, né? Fica 1. Tem cidade que fica 1. Eu não sei, Capão Alto, acho que fica 1. Que daí é pequenininho, né? Capão Alto? Bocaína, 2. Respetivo com 2 policiais. Painel, sabe o que é? É só Colombo, coitado. Ele disse que não aguenta mais. Se chegar 2 bandidos, já surra o polícia. Se surra, tá botando o barbamento. Pula em 2, já tá botando tudo. E é um risco pro policial também, né, João Henrique? É um risco pro policial, que proteção ele vai ter? Aí não pode nem bater uma marmita lá que... Não. Tem que fechar, que nem diz ele, pra sair pra almoçar, pra jantar, tem que fechar. O negócio é achar um... achar um vagabundo, um bem bandido, de dizer, aqui fica chato, cuidando aqui pra mim. É, ó, responsabilidade é tua, agora do município. Se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, você é... É? Aí o cara vai cuidar? Claro. Eu não sou bobo, eu faço assim. O problema é esse, o cidadão de bem tá tendo que se entregar pro bandido. É. Difícil, difícil. Ok, mas faz parte, como diz o outro, né? Nós vamos ao intervalo comercial, depois do intervalo nós vamos retornar aqui, tem muitas matérias hoje pra gente reproduzir aqui, né, e trazer as informações pra vocês. Já, já a gente retorna com mais informações, então, aqui no nosso programa Na Boca do Povo, desta sexta-feira. Uma frente sofrida avança ao largo da região sul nesta sexta-feira, e deixa o tempo bastante instável. Pode garoar no sul do Rio Grande do Sul e a chuva dá uma trégua entre a campanha gaúcha e uruguaiana. Em Porto Alegre, o dia amanhece com chuva, mas a tarde e a noite deve apenas chuviscar. Porém, entre o norte gaúcho e Foz do Iguaçu, no Paraná, há alerta para temporais com grandes acumulados de chuva. Também pode chover forte entre Florianópolis e o oeste do Paraná. Na Grande Curitiba, faz muito calor e conforme a frente fria avança, também são esperadas pancadas de chuva e não dá para descartar a possibilidade de chuva forte. A mínima prevista para Porto Alegre é de 17 graus e 20 graus em Curitiba. E a máxima prevista para Florianópolis é de 26 graus. No sábado, há risco de temporais e até possibilidades de queda de granizo em muitas áreas do Paraná, incluindo a Grande Curitiba, no Vale do Itajaí e no Planalto Catarinense. Também chove a qualquer hora, mas o risco de temporais é menor em Florianópolis e no Norte Gaúcho. A maior parte do Rio Grande do Sul fica com bastante nebulosidade, mas sem chuva. No domingo, também chove bastante no Paraná e em Santa Catarina. E a previsão é de volumes elevados que variam entre 100 a até 150 milímetros nos pontos em vermelho no mapa. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie. Opa! Tudo bem? Desculpa estar incomodando. Só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Não tem licença, hein? Desculpa. Não. Foto. Olha lá. Desce. Sorrisão, sorrisão. Mais um. Um abraço, Guilherme. Muito bom. Você é o cara. Foi. Valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. Sete. Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros. Assalto a bancos. Guerras de gangues. Morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas. Ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Beleza, estamos de volta. Servido aí no chimarrão, pessoal, né? Chimarrãozinho aqui tá bom, né? Uma barbaridade. Vamos até as 10, né, com as informações. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho, Alex, né? Ontem na Câmara de Vereadores... Quem foi? Foi os vereadores, né? Foi o vereador Luiz Marinho, né? É, isso é pela Escola do Legislativo, né? Que é presidida pelo... Luiz Marinho, do PP. Escola do Legislativo da Serra. Isso, convocou aí dois profissionais de imprensa pra uma palestra, né? O Moacir Pereira, jornalista, né? De blogs, de TV, rádio, da Rádio CBN Diário, em Floripa, né? E também o Prisco, de TV e rádio também. E os dois estiveram em Lages ontem. E o... Nós acompanhamos ontem, por favor, pode rodar as... As imagens, né? As imagens. As imagens, olha aí. Câmara de Vereadores ontem, lá o Prisco no final... Desculpa, o Moacir Pereira no final dando a sua palestra. Ali o Milton Barão, a Olivete, o presidente Adilson Apolinário conversando com a Olivete Salmori ali, né? As imagens parecem de cinegrafista de Globo, né? Olha só, né? Bom esse menino que fez as imagens aí. Quero agradecer a ele, né? Muito bom. Lá o Márcio Gamba, ó. É. Tá vendo ali? Esse ali é o Márcio, ó, do lado do... Vereador de Bocanho. Isso, ele é vereador e já pré-candidato a prefeito pelo PSD. A moça lá bem interessada na... Só nos apisar. Nos apisar. Cidadão aí não respeita nada também. Já passa na frente da Câmara, não quer nem saber. Mas muita gente, muitos vereadores e vereadoras da região serrana. Doutor Zé Luiz aí, ó. Junto com o presidente Adilson Apolinário, né? A Olivete, ali o Milton Barão. Os profissionais de imprensa, a maioria, né? Aqui os vereadores lá de Correia Pinto. Esse primeiro vereador lá em Correia Pinto. Os vereadores de Urubici, né? E o Moacir Pereira, na sua explanação sobre o jornalismo, né? Sobre a situação de como funciona o jornalismo e qual é o destino do jornalismo aqui pra Lages. E também o jornalismo pro mundo. Como é que vai funcionar a partir de agora. E ele destacou bastante a parte de internet, né? Que é o futuro do jornalismo. E vamos acompanhar um pouquinho aí, por favor, produção. Dá um volume aí na explanação do Moacir Pereira. Quer dizer, os grandes vídeos de publicação do mundo inteiro não fazem mais a separação. Jornal impresso e jornal online. Ok? Por quê? Porque a tendência é de ficarem com a marca. E se daqui a... Não sei, tem a menor ideia. 10 anos, 100 anos, 50 anos. Os jornais impressos aparecerem, não se esqueçam de qualquer coisa de hoje. Vai permanecer a marca. A marca do jornal impresso. Perceberam? Quer dizer, o globo não pode desaparecer o jornal impresso. Até porque o custo operacional do jornal impresso, se vocês imaginarem, não vai ter nenhuma diferença. Vai ter uma grande diferença entre o impresso e o digital. O digital você está em casa acordando, está tomando café, está passando a letra, folhando como se fosse o jornal. Então, esse é um problema que hoje só é acessível, como você sabe, através do tablet, né? Não, não tem um banco não possível e no computador também não. Mas na hora em que no celular e no tablet, a virada de quadra, lê os jornais e as revistas, nos meios digitais, tablet... Bom, vereadores de lajes presentes, só o vereador Juliano Polésio, o vereador Luiz Marinho, o vereador Adilson Apolinário e o vereador Chagas. Você vê que interessante, né? Era importante todos os vereadores estarem lá. Não, só os quatro. A gente estava lá para prestigiar aí o Moacir Pereira, que deu uma palestra. Olha, na verdade colocou a saída, que é, ó, esse aqui, jornal escrito já era, segundo ele, né? Vem aí a era digital, né? Tudo, tudo que vai ser publicado, tudo em, na verdade, tudo que você imaginar, jornal escrito já era, né? Segundo ele, rádio AM também, todas as rádios vão migrar para o rádio FM, rádio AM já era e jornal escrito pode ir se conscientizando que não é mais o caminho, viu, Alex? Então, esse jornal escrito que a gente tem, segundo ele, tchan, né? Pode se programar aí para, na verdade, encaminhar a situação... Pois não? Ah, o senhor quer um chimarrão? Encaminhar a situação aí de jornal internet, blogs e tal, e tudo isso, né? Então, é o retorno imediato da informação, né, Alex? Quem que mandou? É verdade, né? Quem que os outros? Os nossos aqui, sorte... Ontem a gente até comentava com o Miller sobre isso, Jules, que está todo mundo se preparando para as informações tecnológicas e principalmente aqui, ó. É, saída. As informações estão todas aqui e com a opção de você poder escolher o conteúdo que você quer pesquisar, né? Isso. Então, é natural que haja esse caminhar aí tecnológico para que o futuro mesmo, ele seja dentro de um celular, ali, no computador. Daqui a pouquinho, segundo as previsões de Raival de Miller, daqui a pouquinho é nos carros que vai ser... Vai cair aí o aparelhinho de som e vai vir só o... Só a internetzinha, né? No carro, é bem isso mesmo. Já, na verdade, já está em... Um processo de... Vai chegar lá, né? Vai chegar lá. É. Ok, então, esta é a informação ontem na boa palestra do Macir Pereira. É alto nível, né? É alto nível, não. Ele fala com conhecimento de causa e ele tem uma, não dá bola. O Pelé fez uma pergunta para ele lá que eu quase morri de rir. O Pelé perguntou. Fez um rodeio, né? Foi lá em Manaus, mais ou menos. E voltou e fez uma pergunta de mais ou menos cinco minutos. Eu não consigo entender um repórter. Bom, coitado, né? Ele nem respondeu, por sinal. Nada contra, né? Mas tem repórter que vai fazer uma pergunta, Alex. Ele começa. O seu nome daí a gente queria saber que não... Não sei o que lá, que vem aqui, que vem ali, que vai lá, e que vem aqui, que vai lá. E que depois volta aqui, que depois é aquilo que eu quero saber. E depois eu também quero saber. Ele leva cinco minutos para fazer a pergunta. É bem assim mesmo. E tem uns que nem perguntam assim. Bem-vindo a Lages. É. Pois é. Aí o Pelé perguntou. O Pelé até perguntou. O Pelé perguntou. Eu queria que o senhor analisasse. Nós temos aqui alguns blogs, aqui em Lages, blogueiros, que trabalham, por exemplo, com a Câmara de Vereadores, mas recebem. Que trabalham com a Prefeitura e recebem. Dá para dar credibilidade a essas pessoas que levam a informação nos seus blogs e ganham da Prefeitura e ganham da Câmara de Vereadores? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Pergunta foi boa. Boa pergunta. Mas ele não respondeu. Ele ficou quieto. Devia ter respondido. A não ser que ele também... Tem um jabazinho por lá também, né? Que eu acho que deve ter. Então, foi isso. Ele não respondeu. Eu achei que ele... Toda pergunta, ó. Não, só que enrolou demais, né? Tinha que ir na ferida. Perguntar, né? Ó, tem cidadão aqui em Lages, tem blog, tem portal, tem isso. Que para levar a informação, para falar bem do cidadão, ele cobra tanto. Queria fazer uma pergunta para o senhor. O pessoal aqui é moiadinho a mão. Eles moem a sua mão também. O senhor ganha? O senhor ganha para falar de alguém. É. Né? Aham. Mas é claro que ganha. É. Aí ele meio que deu a sabãozinha ali. Não. Não quis. Responde. Pula essa. Ele disse, eu quero me preservar. O pastor tomou chimarrão. É. O pastor copiando nós aqui. Não era ele não ia vir hoje aqui? Segunda-feira ele vem. Segunda? A esposa dele vai fazer uma cirurgia hoje. Ele está acompanhando ela. Pastor Mendes, né? Um grande abraço ao pastor Mendes. Não, ele vem na terça de manhã porque na terça à noite na sessão tem um... Tá, ele vem hoje segunda ou terça? Vem terça. Ah, bom. Então tá. Ele é pra mim hoje, daí ele já não vem, vem segunda. Vem terça. Agora é terça. Vem terça. Então tá. Não, vai ficar me brigando. Não. Ah, sai daqui. Não, sai. Ah, obra mil. Sexta-feira fica bobo. Com chuva? Sexta-feira é com chuva. Olha aqui a foto aqui, Alonso. Olha aí, ó. Pode, gente, pode. Cento e quarenta e oito quilos. E eu cento e quarenta e oito voto. Meu Deus, aí dá trezentos e cinquenta e sete anos de cadeia aí nessa foto. Nessa foto? Se o Ministério Público aplicar mesmo todas as leis nesse aqui, ó. Nesse aqui. Nesse aqui. Esse. Esse aqui eu não tenho muito conhecimento, mas também parece que é meio complicadinho. Não, quantos anos você falou? Trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta anos? Nossa senhora. Pra cada um. Pra mais de milhão de anos. Pra cada um. Ó, e o projeto Terceira Via. Hum, nem fale muito. Vamos lá então. Nós temos o que agora? Bom, vamos acompanhar neste momento então. Já tá na hora? Já. A entrevista ontem que nós fizemos lá nos estúdios da Rádio Guri com o vereador Gerson Omar, do PMDB. Ele fala desse anteprojeto enviado ao prefeito municipal para que o prefeito se conscientize da importância da economia para o nosso município, para futuro. E nós vamos ouvir aí e vamos assistir a entrevista então com o vereador Gerson Omar. Por favor, produção. Jones, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Guri. Ok. Vereador, o senhor está na verdade encaminhando o anteprojeto ao executivo, né, com relação à possibilidade de economia para o município. Seria isso, vereador? Exatamente, Jones. Fizemos um estudo e usamos a metodologia e usamos também os mecanismos da Câmara de Vereadores que nos possibilita fazer uma moção legislativa ao prefeito. Acompanhada de um anteprojeto. Então fizemos isso, fizemos esse estudo em cima da lei 409 de 2013, que trata dessa gestão e administração pública. Fizemos baseado, claro, esse estudo em cima de quatro eixos, Jones. Redução de custos, redução de cargos comissionados, valorização do funcionário público do município e principalmente a valorização do cidadão, otimizando os serviços de uma forma organizada. Entregando esse serviço para o cidadão lajando de uma forma organizada. Fizemos em cima desse projeto, Jones, algumas alterações. É claro que isso é um projeto, é um pré-projeto, é uma solução aprovada por todos os vereadores da Câmara. Esse estudo foi a sessão, foi aprovado. A ideia é mais ou menos assim, algumas ideias que nós sugerimos nesse anteprojeto. Diminuir a estrutura administrativa com aluguel, com cargos comissionados e tentando melhorar essa economia do município. Já sabendo, Jones, que essa economia, essa recessão não é só em Lais, essa recessão é no país, em todas as cidades. Isso nós estamos sugerindo, então, ao Executivo. Dentro dessas sugestões, a ideia também é fazer fusão de algumas secretarias que têm atividades afins. Por exemplo, como infraestrutura e planejamento são secretarias com atividades afins, o planejamento passaria para a infraestrutura, mesmo porque, Jones, você deve aprovar junto conosco lá na Câmara, um instituto de planejamento. Então, ficaria sem sentido você ter um instituto de planejamento do município, mais uma secretaria de planejamento. Essa também é a ideia. A ideia também é de incorporar dentro da Secretaria de Assistência Social, as coordenadorias do Balcão do Cidadão e assuntos comunitários da secretaria, que são serviços vinculados a essa secretaria, são serviços pertinentes à mesma secretaria. Então, aí você já está reduzindo custos. Também, Jones, outra ideia é a coordenação da Defesa Civil. A Defesa Civil faz um belo trabalho e já faz esse trabalho junto com o meio ambiente, então a ideia é transportá-la para dentro do meio ambiente, aí você já reduz custos também. Essa também é uma das ideias. A melhor distribuição do serviço. sugerimos também dentro desse projeto, Jones, e dentro desse projeto nós estudamos o projeto e ele está escrito. Ele não é simplesmente só falado, na verdade. A gente concretizou o projeto e escreveu o projeto dentro da legalidade. Mais uma ideia também que fizemos nesse projeto é transferir esse convênio, convênio, fazer um convênio, principalmente com a Acro, transferindo, Jones, toda essa parte de maquinário da Secretaria da Agricultura, maquinário da Secretaria da Agricultura e a gestão das estradas do município, que se passem para a Acro fazer. A Acro tem 21 cross, então ela tem as condições, ela reúne essas condições para melhor atender o produtor rural, porque ela também conhece e está lá dia a dia conhecendo o problema das estradas. E o que acontece com isso? Com essa mudança nós damos mais oportunidade para a Secretaria de Agricultura fomentar a gestão de agricultura mesmo, fomentar a agricultura e desenvolver a agricultura do nosso município. Sabendo que, obviamente, com o trabalho de conserto, manutenção e gestão das estradas, a Secretaria da Agricultura eleva o seu tempo em 80%, 70%, imagino eu, porque são muitas. Então, essa é uma das ideias também, transferir a Acro, transferir o maquinário e a gestão de estradas do município para a Acro executar esse trabalho. Esse é um dos serviços que cai diretamente ao cidadão e melhora a vida do cidadão. Também, Jones, criamos, dentro desse projeto, a criação de um protocolo central, ou seja, todos os serviços públicos do município serem direcionados especificamente para um lugar. Ou seja, você vai hoje em qualquer Secretaria do município pegar um alvará. Esse alvará você tem que ir na Secretaria X, na Y, na Z e você não consegue tramitar ele de uma forma eficiente e rápida. O que a gente sugere? Dentro de um sistema de tecnologia da informação, a gente sugere que tenha um lugar específico, o cidadão vai nesse lugar específico, entrega sua solicitação desde uma medição de um terreno, desde um IPTU, desde qualquer serviço público que ele precise, e esse departamento, ele faz internamente, busca internamente toda a solução. E o cidadão só volta para buscar já a sua solicitação efetivamente pronta. Essa é uma das ideias que vai, com certeza, ajudar a população. O terceiro eixo, que é a valorização do servidor público, Jones, nós sugerimos ao Executivo que use o servidor público, mas use o servidor público de uma forma clara e que também ele seja beneficiado com isso. Usando até 40% dos servidores públicos hoje em cargos de comissão. Ele pode usar o servidor com função gratificada, ou seja, ele diminui os cargos de comissão e auxilia e ajuda o servidor público efetivo com função gratificada. Ou seja, ele deixa de ter um salário cheio para ter um terço, às vezes, de um salário. E assim contribui também para o servidor público. Acredito, Jones, que fizemos esse apanhado, não rapidamente, estudamos esse apanhado e concluímos que é possível economizar em torno de R$ 210 mil por mês e aproximado de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões no ano. Nesse breve estudo que fizemos, acredito que tem pessoas muito mais qualificadas que nós para executar um trabalho desse e esse valor se multiplicaria ou se triplicaria sem problema nenhum dentro do município. Também acho, Jones, que com essa ideia, com esses eixos trabalhados, o munícipe não perde em serviço de forma alguma. Porque nós não estamos aqui tirando a mão de obra da prefeitura, nós não estamos aqui sugerindo tirar a mão de obra da prefeitura. Nós estamos sugerindo tirar, como eu falei para algumas pessoas, a gente está sugerindo tirar, não os braços, mas sim a cabeça, porque hoje é muito chefe para pouco índio. Então isso, e valoriza quem? Vai valorizar o índio, vai valorizar a pessoa, o efetivo que está lá, entra governo, sai governo, e valoriza essas pessoas, valoriza o servidor público. E fora a economia. Dentro dessa economia, obviamente, nós poderíamos investir, poderíamos pagar contas passadas, pagar contas que adquirimos, e não precisaríamos, sem dúvida nenhuma, vender mais terrenos, buscar mais empréstimos, e assim a gente conseguiria fazer, ou, pelo menos, até passar essa crise, fazer com que o município tenha mais investimento, tanto na área de saúde, tanto na área de educação. Aqui também, João, diz assim, a gente não fez, como eu te falei, a gente fez um breve estudo, não me aprofundei muito na lei, porque é uma ideia. Então nós buscamos alguns exemplos para provar que é possível, sim, você fazer e gerar essa economia. É claro que existem outras secretarias, hoje, se eu não me engano, são 18, 19 secretarias, todas elas têm a sua importância, mas o momento econômico, o momento de recessão é único. Então nós precisamos ter alternativas. Fizemos isso, como eu falei, usando os mecanismos que nos é por lei permitido na Câmara de Vereadores, e esperamos que, em algum momento, ou alguma coisa seja feita. Porque nós não podemos esperar a crise, esperar a redução de recursos, a redução de repasses, tanto da União, quanto do Estado, de braços cruzados. Precisamos comprovar e mostrar que é possível, sim, fazer essa redução e gerar essa economia para o município. Ok, um abraço para o Marcelo. Joanes Paulo Gerson é um dos melhores vereadores e falo com propriedade. Grande vereador, bom, um dos melhores projetos que já vi. Na verdade, é um anteprojeto. O senhor espera o prefeito municipal, Tony, aprovar esse anteprojeto, sancionar, por favor, vereador Gerson? Eu acredito, né, Joanes, porque nós precisamos, o prefeito deve ter boa vontade, todos, acredito que trabalham numa gestão pública, devem ter boa vontade, né, tem boa vontade. E acredito que sim, acredito que o prefeito Tony Duarte deva, pelo menos, estudar o projeto, pelo menos, ter um entendimento do projeto, né. Uma coisa que eu esqueci de citar também, Joanes, que é bastante importante, é estabelecer dentro do projeto, aqui eu não tenho condições de discutir ele, porque ele é extenso, né, mas dentro do projeto também a gente sugere uma, tem mais uma sugestão importante, que é onde você capta esse recurso. Hoje nós temos praticamente uma pessoa captando esse recurso dentro de todo esse processo do executivo, que é o Serginho. O Serginho é um profissional de excelente qualidade, um profissional dedicado, e falo e cito o nome dele mesmo, porque a gente vê as coisas acontecerem, mas ele é único. E essa é uma área extremamente importante do município, porque é a que capta recursos, é o que busca dinheiro a fundo perdido, é o que busca convênio, é o que faz todo esse processo para buscar esse recurso. Então, dentro desse projeto também, a gente tem a ideia de ampliar e fazer com que esse departamento seja bem estruturado, né, isso é uma das ideias que a gente propôs também no projeto. E volto a ressaltar, Jones, que a importância de a gente ter estudado esse projeto, estudamos o projeto dentro de uma realidade do município, aqui não perseguimos ninguém, nós estamos aqui ouvindo também a voz das pessoas. Também foi questionado, Jones, outro dia, sobre, ah, mas e na Câmara? Na Câmara entramos com emendas, juntos com o vereador Márcio, estamos entrando com emendas para redução, então, assim, estamos trabalhando nos dois eixos, tanto no Legislativo quanto no Executivo. No Legislativo, propriamente dito, eu já também, para reduzir custos, já votei, já assinei o projeto para 13 vereadores, então, assim, nós estamos realmente levando, seguindo os nossos princípios, e com certeza devemos ser agraciados, né, Jones, aí com pelo menos algum projeto do Executivo que venha nesse sentido para redução de custos, para dinamizar esse serviço da Prefeitura ao cidadão, que é o que nós tanto queremos, e principalmente gerar economia, mas também a valorização do funcionário público que nós tanto precisamos. Olha aí, que importante, né, eu acho que é por aí mesmo, a economia em torno de 200 mil reais por mês, chegando a quase mais de um milhão de reais. 3 milhões, 3 milhões, chega perto de 3 milhões ao ano, né. Ah, tá louco, né. Bom, muito bom, viu, vereador, acho que é por aí mesmo, as ideias, elas têm que surgirem, né, e esperamos aí que o Prefeito Tony Duarte, agora falta o quê? O senhor apresentou, foi aprovado na Casa, Isso. Agora, qual é o próximo procedimento? Então, nós aprovamos, fizemos o projeto, Jones, o pré-projeto, através de uma moção legislativa. A gente sabe, obviamente, que o vereador, ele não pode legislar no Executivo com recurso, você é ciente disso, a população também. Eu não posso ir lá e dizer para o Executivo gastar isso, fazer um projeto, então eu não posso interferir nisso. Mas o mecanismo que nós temos condições de usar é a moção legislativa acompanhada do anteprojeto. Então, ela é uma moção legislativa acompanhada do anteprojeto. Por quê? Quem tem que partir, da onde tem que partir esta lei de redução, esta lei de gestão, de um novo modelo de gestão, é do Executivo, é a Prefeitura que tem que mandar essa lei para a Câmara de Vereadores para a gente aprovar. Então, esse é o procedimento correto. Nós fizemos a moção, estudamos e fizemos, e não é uma lei burra, Jones, escutei outro dia uma lei, uma alteração, e ele falou, ah, mas isso é uma lei burra porque você vai tirar funcionário. Não, nós não estamos tirando a mão de obra da Prefeitura, nós estamos tirando o cargo comissionado, nós estamos reduzindo. Hoje, numa empresa privada, qualquer empresa privada do Brasil, e não sou eu que digo isso, são os economistas, os históricos economistas, e os atuais também, sempre que uma empresa, ou sempre que tem crise em alguma empresa privada, infelizmente a redução é de consumo, de materiais de, desculpa, materiais de matéria-prima, matéria-prima, redução da matéria-prima, e o segundo é funcionário. Então, você acaba sendo, o funcionário, ele acaba sendo prejudicado numa recessão, na empresa privada. Não pode ser diferente na empresa pública, não podemos manter isso na empresa pública simplesmente por manter. Grande, grande. Jusner Belegari, grande projeto, Jones Paulo, parabéns ao vereador Gerson Omar. Tá certo. Vereador, mais algum destaque, por favor, vereador Gerson? Não, Jones, eu quero realmente te agradecer, porque entendo que estamos passando por uma crise, o município passa por uma crise, não é diferente em qualquer outro município, como já falei, e no Brasil também, mas estamos aqui dando uma sugestão, estamos aqui dando uma ideia de que é possível, grandes, sempre em grandes dificuldades, Jones, em grandes recessões, surgem boas ideias, surgem bons administradores, então essa é a oportunidade. Eu digo sempre que é muito fácil você navegar, Jones, em mares tranquilos. Agora, para você ter um capitão importante em mares revoltos, aí é mais difícil, mas é daí que saem os grandes líderes, daí é que saem as grandes ideias. Esperamos que o Executivo faça isso. Ok, muito obrigado, um abraço ao senhor, uma boa tarde ao amigo, boa tarde ao trabalho, e parabéns pelo trabalho, vereador Gerson. Firme e forte do PMDB ou está meio fraquejando assim? Firme e forte, né? Sério? Se não, estamos PMDB, né, Jones? Estamos PMDB, né? Na verdade, assim também, Jones, se tu me permite, mais um segundo, 15 segundos, se tu me permite, nós discutimos esse projeto aqui, nós tentamos fazer essa discussão junto na época com o presidente do PMDB, na época, o Edson Subtil, mais os vereadores Tiago, David e Tiago, David, Tiago e David, tentamos e conversamos inclusive com o prefeito para demonstrar isso, para trabalhar uma ideia referente a isso, para que a gente consiga realmente dar uma resposta direta para a sociedade, mas infelizmente não tivemos, por isso o motivo de eu, como mesmo vereador, não sou praticamente da base aliada, não sou visto assim como base aliada, mas enfim, estamos aqui demonstrando e ajudando e tentando ajudar a população com os recursos públicos. Muito obrigado, Jones. Um abraço ao senhor. Está aí por... Uma frente fria avança ao largo da região sul nesta sexta-feira e deixa o tempo bastante instável. Pode garoar no sul do Rio Grande do Sul e a chuva dá uma trégua entre a campanha gaúcha e uruguaiana. Em Porto Alegre, o dia amanhece com chuva, mas a tarde e a noite deve apenas chuviscar. Porém, entre o norte gaúcho e Foz do Iguaçu, no Paraná, há alerta para temporais com grandes acumulados de chuva. Também pode chover forte entre Florianópolis e o oeste do Paraná. Na Grande Curitiba, faz muito calor e conforme a frente fria avança, também são esperadas pancadas de chuva e não dá para descartar a possibilidade de chuva forte. A mínima prevista para Porto Alegre é de 17 graus e 20 graus em Curitiba e a máxima prevista para Florianópolis é de 26 graus. No sábado, há risco de temporais e até possibilidades de queda de granizo em muitas áreas do Paraná, incluindo a Grande Curitiba, no Vale do Itajaí e no Planalto Catarinense. Também chove a qualquer hora, mas o risco de temporais é menor em Florianópolis e no Norte Gaúcho. A maior parte do Rio Grande do Sul fica com bastante nebulosidade, mas sem chuva. No domingo, também chove bastante no Paraná e em Santa Catarina e a previsão é de volumes elevados que variam entre 100 até 150 milímetros nos pontos em vermelho no mapa. Quem leva vantagem? Quem leva comissão? Quem leva propina? Leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve. Não aceite. Denuncie. Opa! Tudo bem? Desculpa estar incomodando. Só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Com licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá. Desce, vai lá. Isso. Sorrisão, sorrisão. Mais um. Um abraço, Guilherme. Muito bom, hein? Você é o cara. Foi. Valeu. Você não precisa ser famoso que não tem nada a ver com isso. Sete. Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a escolha? Meia meia. Salário eles racham. Salário meia meia eles racham daí. Meia dele... Ah, estamos no ar? Opa, desculpa. É assim? Você está se fazendo, né? Você sabia que estava no ar? Eu? Por que eu, meu? Não sabia agora que o Miller me avisou. O que eu estava falando? Era meia meia? Não, mas é uma coisa que tem lá, não. O cara contrata deles, racha o meio é meio salário Meio meu, meio teu É tanto salário Quanto é 4 mil reais, 2 mil reais é meu Que te arrumei o emprego E 2 mil reais é teu Mas é outra coisa que vocês vão saber com a futura Bom, acompanhando a entrevista Do vereador Gerson Omar Você acompanhou, né Alex? Acompanhou, né? É importante esse anteprojeto Agora é como você falou, né Alex Branco Como é que funciona aí o procedimento? Aí ele vai com uma sugestão, né? Porque ele acompanha a moção que foi encaminhada Ao chefe do Poder Executivo Que pode ser feito o seguinte A Marcia vai pro lixo e deu Pode ser feito isso Porque é uma sugestão E aí quando vai o anteprojeto junto É só pra ter uma base A sugestão dele é essa aqui Ah, como é que ficaria? Não, não vamos fazer E deu pra bola É? Então tá aí, né? Mas é um tema interessante, entendeu? É, eu acho que vale, né? É válido, né? Toda situação, ela é válida Desde que É Tenha um benefício, né? E não prejuízo E essa ideia eu gostei Eu até não tinha o conhecimento O pessoal tá rindo aqui Não, mas não Você que conhece Não foi Não foi erro aqui Porque nós voltamos e você tava Não é? Porque daí meia, meia Porque daí racha Isso, aquilo, tá Não, não Ele sabia que tava no ar, mano É? É É Olha a carinha que ele faz Eu não sabia não O quê? Não, eu não vi O Miller que me avisou Ele bate no medo Ele bate no vidro No ar Fora do ar No ar, no ar Atenção Cinco segundos Tinha que ter uma luzinha no estúdio, né? Cinco segundos Daí no ar Eu não vi Ele não falou Tinha que te falar no ponto O tamanho do intervalo Chamou o intervalo Chamou os patrocinadores Eu não ouvi, não Não vi que tava Mas é Eu tava falando um negócio de meio a meio Racha ali, racha aqui e tal Contrato Racha de carro, né? Você tava falando Não, racha 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 o salário De contrato lá Mas você tem que me dar metade do teu salário Tem isso Ah, tá Voltando ao projeto ali do Voltando ao projeto do vereador Gerson É interessante Mas não vinga Eu acho que também O Tony não vai aprovar Uma porque é do Gerson A ideia do Gerson, né? E outra que O Gerson tá de mal com eles, né? Significa você tirar os teus indicados, né? O prefeito, por exemplo Tirar ali cargo de isso e daquilo, né? Porque aí Quando se trata de tirar alguém Sempre é protegido de outro alguém É Então não é fácil É Não é fácil Então eu acho que não vinga E outra coisa, né? Uma vez eu comecei a conversar Até foi com o prefeito Eliseu Ele disse pra mim Jones Ganhei a eleição Vou administrar com o meu pessoal Não quero nem saber E foi o que ele fez Claro que agora tá caindo A maioria do pessoal dele, né? Tá Tão saindo E Ele falou a coisa vai certa Eu ganhei a eleição Eu vou administrar com o meu pessoal Porque ele me ajudou E não administrou Não contratou todo mundo Que ajudou ele É, mas aí é o seguinte, né? Tem que dividir o bolo Porque aí tem um Um Conglomerado de partidos, né? É uma banca ali Que toma decisão Aí tem que ter espaço pra todo mundo Mas sempre tem um que tá descontente Sempre tem um que ficou de fora Entendeu? Tem Esperava Esperava mais É Não me valorizaram Trabalhei Pedir voto Eu elegi Eu que elegi Tem uns que diz assim Um cara chegou esses dias Pá, Jônice Pá, Marapen Pá, Jônice Te ajudei Pedir voto pra você Subi morro Disse morro Fiz isso contigo e tal Fiz das tripas coração E você nem um Alô pra mim Nada e tal Resultado, guri Aí eu fui lá Daí eu fui lá Conversando com as mulheres Né, Jônice Ele fazia uma reunião Pra você na terça Na quarta Ele fazia uma Padilso Apolinário Na quinta ele fazia Um Ah, já sei quem é então Pro Vônio Na sexta ele fazia uma Pro 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 Que é mais Que ele falou lá Rufus Nem conheço Não sei nem quem é No sábado ele fazia Uma reunião Pro não sei quem é mais Rufus é aquele Não é aquele das calhas Ali não é um rufo Eu nem sabia Que era candidato É o professor Rufus Ih, esse bicho aí Ganhou dinheiro De todo mundo Lá no Bela Vista Também tinha um Que era assim Daí Bem no fim Daqui é Daí O que vai acontecendo Nenhum candidato Mais confia Né Eles vão Isolando Né Eu Daí eles vão isolando Não procura mais Porque lá É jogo ruim Né Daí Vai o que vai acontecer O cara vai ficando de lado E fica bravo Ah, aquele que você falou Ele deu uma mãozinha Até pro Rampo Pro Rampo também Aham Deu uma mãozinha pro Rampo também Esses tempos Daí tá Eu cheguei na Cheguei na casa Né Dele Na campanha Cheguei lá Daí eu tava na sala Conversando com Com ele Com a esposa dele E daí O pessoal que tava comigo Me deixou lá De carro E sai Que eu não gosto De ficar com um cara Na frente da casa Dos outros E tal Mas sai Aí eu conversando Com ele e tal Trocando uma ideia Quando eu vejo Eu fiquei uma hora ali Chegou lá O Kishuti Chegou lá O Eu não posso Agora eu tô ocupado Chegou Não sei quem vai Chegou uns 5, 6 candidatos Digo Mas não me atenda Os caras aí Neném Eles querem que eu trabalhe Pra ele Mas eu tô com você Olha Olha A galera mandando aqui Quando tem muitos partidos Né Tem que agradar todo mundo Senão eles armam E te botam na cadeia É Se não atender a todos É isso que acontece Eles armam E te botam na cadeia Senão fazem que Olha Deixa eu te dizer uma coisa É Essa também Só cai Quem é novo mesmo Verdade Nessa conversinha Do cidadão Que trabalha pra um Trabalha pra outro Mas eu caí Se o cara tem bastante votos Sai candidato Verdade Eu caí Tem um lá no bairro Que só na família dele Só na família dele Isso que é no interior Tem 200 votos E tudo dele Tudo com ele Ele já sai do interior Com 200 Lá no bairro Diz ele Que se ele fosse candidato Ele fazia metade dos votos Lá no nosso bairro Votam mais de 2 mil Pessoas no Armando Ramos Agora não sei Se o pessoal ali Dos condomínios Vão migrar pra ali Daí vai aumentar Mas até a última eleição Cerca de 2.300 2.400 eleitores Dá uma média ali De 1.500 Por causa de abstenções Dá uma média De 1.500 votantes 1.500 a 1.600 Se ele vai fazer metade Se ele diz que se for candidato Ele faz Vai fazer 750 Com 200 que ele tem lá no sítio Dá 950 Tá eleito Fio Tá pronta a tua eleição Mas daí ele caminha Até eu digo o nome das ruas Ele vem aqui Na Oswaldo Madruga da Rosa Ele passa A Hilda Della Justina Uma Ele vem até A Sanustiano Ramos Ele passa 3 ruas Aí ele volta Aí ele vai lá no bar do feijão Não Aí ele senta lá na frente do bar E fica O dia inteiro Daí a noite ele joga um barainho O homem faz voto pra caramba no bar Tenho certeza Se for candidato Eu sei que é Você sabe né Tenho certeza Se for candidato E fizer 50 votos Pode se considerar Um cara Muito bem votado Não tá louco Mas daí é assim Mas agora tem um Mas aí ele Tem um cara aí Tem um cara que é ali da Fátima Sabe que é top Aquele lá Ele diz Toda me deu o que elegi O Vili Bruno Mas daí o Vili fazia assim com ele Vem cá Vou te amarrar aqui nesse palanque Dá um nó Fica aí amarrado Agora vou te desamarrar Agora vou te amarrar aqui Daí fica igual um cordeirinho E aí Eu tenho moral com o homem Você também Agora parece que tá recebendo Já 100 pilas por mês Eu sei que é Pode já começar a agarrar Tá todo dia ali no bar do feijão Quando não tá ali na frente Tá lá dentro jogando tranca Só faz isso E aposentado inclusive Eu fui na casa dele Ai que legal Eu fui na casa dele Eu fui na casa dele Cheguei lá Ele disse Ah Jair Eu posso te ajudar Ali eu trabalho pra você Posso te ajudar Vem cá aqui Posso te ajudar E olha Tenho lá na região tal No interior Eu tenho meus parentes lá Para exagerar a urna Ele ainda fala assim A urna A urna lá deve dar uns 80 votos Eu te arrumo lá uns 40 Tá Aí na outra tal Eu fui me emocionando Fui me emocionando Digo tá E daí Não mas eu posso te ajudar Mas é tanto Digo não Não mas o Willi me paga isso Eu digo mas o Willi não é candidato mais Não mas ele me pediu pra ajudar O fulano de tal Digo então tá bom Uma que eu não pago Não tenho dinheiro Eu achei que você ia me ajudar Pelo meu trabalho E tal Não 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 posso Infelizmente Digo você não é aposentado Você precisa ganhar Digo não Eu sou aposentado Não é não Digo então tá bom Então continue lá Com 100 pila do Willi por vez E tal E deixa que Daí saí Levantei Amizade é a mesma Se é gente boa E tal Passo por lá Ele me cumprimenta Eu cumprimento ele É e infelizmente O povo reclama do político Porque o político Aí tem uns que falam assim Eu vou te ajudar Mas não conte pra ninguém O povo reclama do político Por causa da corrupção Por causa disso Daquilo e tal Mas o povo também é caco Medo não tem quem lide Teve um Jones Que escreveu A mãe dele Eu vou escrever o livro A mãe dele escreveu uma carta No leito de morte E ele levou a carta lá pra nós Lá no gabinete Quando era no edifício Leida Ele levou uma carta lá Pro vereador Adilson Polinário E nós fomos ler a carta E tava lá A senhora descrevia assim Que dos mil votos Que eles tinham Eles dividiram Quinhentos para o Adilson Quinhentos para o Antônio Leandro Moro E daí tava assim Eu sei que se você se eleger Não vai esquecer do meu filho E a hora que ela botou o ponto final Ela morreu Nossa Quase que a carta chega sem a pontuação correta Se ela morre antes Ia ficar sem ponto final Mas deu bem certinho Eu não sei De repente ela queria continuar a carta Ia fazer uma vírgula Mas quando pingou assim Que ia começar a vírgula Morreu Ficou um ponto final Tu, tu Tava lá no Nuno Tu, tu, tu Aí eu falei pro cara Tu é louco Com mil votos Tu não foi candidato Mas daí pra dar uma força Pra os caras 500 votos pra cada um Ajudou ou não ajudou? Cara 500 votos pra cada um Eu não sei como é Que os caras tem essa cara de pau Os caras tem essa cara de pau Na eleição de 2012 Chegou um pra mim Diz assim Daí Alex Vão querer os votos ou não? Eu tô com 50 votos ali pra vender Ninguém quer comprar Cara Vai azedar esses votos aí Venda logo Venda logo Da onde isso? Eu tenho um voto que é o meu Eu tenho um voto que é o meu Agora se eu dissesse Quantas pessoas você tem Que confiam em você Que pode acreditar No trabalho que você vai desenvolver No trabalho que você Sobre a pessoa que você tá trabalhando Aí tem bastante porta pra bater Agora voto eu tenho o meu garantido Agora nem sei ainda se voto pra mim É, eu vou dizer uma coisa pra ti Não é fácil a eleição Só você saindo pra Só você disputando Pra você ver como é complicado Tem muita gente que Fica chateado com a gente Depois da eleição Eu fui candidato Você sabe que É Limitado Né Nunca tive uma estrutura Como muitos candidatos tem aí E A gente sabe que A situação é complicada Agora saia candidato Pra você ver Como é que funciona Pra você ver se é Como você acha que é Né Esse cara Ele deselegeu O vereador Loure no interior Porque é bem lá que ele tem Tudo esses votos É bem isso mesmo É bem lá mesmo Bem lá nos índios Os macacos Os macacos Os cadjados Os cadjados É É bem lá mesmo Não tem nada a ver Não tem voto nenhum Eu não sei se não tem O da maioria dele E agora Eu Nessas épocas O pessoal Eles até ficam bravos Comigo Tinha um que dizia Que eu tava tirando A eleição do meu chefe Sabe Ah você tá arrebentando Com a eleição do homem Porque você diz não Pra todo mundo Cara mas se você Quer fazer só Com dinheiro Então prepara aí 100, 200 mil E sai e compra A tua eleição Né Mas Se você tem pessoas Que confiam no teu trabalho Você não tem que tá Pagando Não tem que tá comprando Chegou uma menina Diz assim pra mim Ah eu quero só Minha carteira de motorista Ah eu tenho que renovar A minha também E eu queria Diz ela Ah mas o fulano dela Citou o nome Do vereador aqui De Santa Helena Não se elegeu Mas foi pra câmara Agora há pouco tempo O Gote É bem esse Tá e daí Ah o fulano lá dá Ó o Gote dá Então fia Não perca tempo Vai lá Vai lá e pega A tua carteira de motorista Se estão andando Pegue Até agora Tá sem a carteira Aí tinha um camarada Que chegava pra nós Assim Cara O homem lá Quer dar uma força Lá em cima Mas só dar mil tijolos Não Ah o outro lá Quer ajudar nós Só quer 50 sacas de cimento Não Não Ele quer nos ajudar Ou quer ser ajudado É fácil né meu irmão Vou te dar uma força E só precisa Que você enche o tanque Do meu carro De gasolina Duas vezes por semana Vai Ó o vereador Márcio Machado Vou te dizer uma coisa Teve um amigo meu Não se engane Lá do Jardim Panorâmico Que falou assim pra mim Não conheço uma pessoa Que tenha tomado uma água mineral Que esse cara deu Eu conheço Você conhece Tomou uma água O cara tomou uma água Que ele deu Conheço É Conheço Então é um milagre É É um milagre Eu conheço 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 Mas ele não comprou 3.808 votos Não 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 O vereador Márcio Machado É o cara Que eu vou te dizer É o cara que prova Que não é com dinheiro Que você faz Não é assim Dando isso Dando aquilo Porque ele diz não Pra todo mundo É político profissional Ele diz não Ele é político Tem um camarada Que procurou Ele Ô vereador Eu tenho 5 fios E tô Precisando E não sei o que Cara Eu vou te arrumar Uma vasectomia O Márcio sabe Fazer política Ele não é bobo Ele vai na base Onde rende Onde rende Sabe Ele é Raibundo Colombo É fichinha Porque aqui em Laje Tem 120 mil eleitores 120 mil eleitores Que vem de voto Não O nosso povo aqui Alex Eu hoje Eu sei quem é quem Não é político Não é eleição Eu fiz muita campanha Acreditando nas pessoas Né E eu Aonde eu tive voto Você sabe Nos bairros mais humildes Né Periá Novo Milênio Gralha Azul Morro do Posto É Lá no Passo Fundo Vila Maria Maria Luisa É Dom Daniel Né Tem muita gente séria Muita gente Que te abraça A tua campanha É Sem Querendo o que Querendo que Ver você lá na Câmara de Vereadores Pra você lutar por eles Né Agora Tem gente também Que só tira proveito Tem um cidadão ali no Periá Que trabalhava pra mim Pro Marcelo Kowalski Pro Pro David Pro Adilson Apolinário Não Sim senhor Sim senhor Aquele lá É O que Trabalhou só pra nós Ah é Ah não Não me fale isso Trabalhava pro Não Trabalhava pro Não é ele né Mas através dele Eu conheci pessoas lá No Periá E pelo amor de Deus Que são pessoas Olha Finas Você acha que eu vou nele Nunca mais É cumprimento Meu amigo Ah pro Felício Pro Felício Não é que eu tô pensando Pra Silvana Pra Deixa eu ver quem é mais Que ele trabalhou Pro Marcelinho do Morro Pro Betinho Pro Betinho Não O Betinho não foi candidato O Betinho foi Foi pro Betinho O Betinho foi candidato Pro PSD Veja bem aqui o tanto Ah pro Marião Ele deu uma mãozinha Arrumou uns votos Pro Marião O Marião foi lá Com o Godinho Na última hora E pagaram o tanto pra ele Daí ele arrumou uns votos Pro Marião também Os caras tiraram os votos Teus né É Né Aí Teus parceiros né PSB né Nossa senhora O Godinho O Godinho Na campanha pra deputada É bom porque Agora dá pra contar Hoje é cesta-feira Hoje é bate-papo Já passou a eleição O Godinho chegou pra mim Hoje a gente vai me ajudar Pra deputada agora Digo vou Da mesma forma Que você me ajudou Pra vereadora Pode ter certeza Mas eu ainda fiz mais Que ele Eu ainda coloquei O adesivo dele No meu carro Do Godinho Coloquei Alex Coloquei a dar Porque é do meu Que nem o Miller falou Do meu partido Eu sou obrigado a ajudar Coloquei o adesivo Do meu carro Mas você acha Aí o Godinho E tinha ido comigo Lá na minha reunião Era ou não era O Godinho Funcionava assim ou não Aí ele e o Marião Lá Ah mas nós precisamos Não não Então tá Vamos fazer o seguinte É 500 reais A partir de agora Até a eleição Não precisava ter feito isso O Godinho Mas todo mundo sabe Quem você é Todo mundo sabe A pessoa que você é Tanto é que você foi Candidato a deputado E fez menos voto que eu Quando fui candidato a deputado Menos voto que eu Então Que moral ele quer ter Pra disputar Inclusive uma eleição A prefeita aqui O Godinho Tanto é que já saiu do PSB Tá no PTN Não sei que partido que tá Que Deus o tenha Lá nesse partido Que ele seja bem feliz Marião Não precisava ter feito isso Né Marião Você fez Lá também E ainda agora Querem me ligar Querem que eu Permaneça Que fique aqui Que ajude E tal Eles vão se enxergar Seus pilantra Vem pra cá Pra nós te ajudar Seus pilantra Vamos tirar a volta E o teu dele É complicado É complicado E o problema é o seguinte Chega na hora É guerra Só que eles acham É guerra É guerra Política é uma corrida De 100 metros Né Lex Eles acham isso Política é uma maratona O cidadão gravou As voltas que o mundo Dá nessa política Mano Um amigo meu Tava numa reunião Lá na Raia dos Madrugas E o cidadão gravou O que esse godinho Falou de mim lá Ele ficou embaixo Da escada gravando A reunião com o Marião Que eles fizeram Tudo Da minha Meu povo lá Você sabe quem é Ali As pessoas Adoram meu trabalho Lá E tem gente lá Que nem dos outros Leva um tiro pela gente E aí o cidadão gravou O que esse godinho Falou de mim O que o Marião Falou de mim Lá na reunião Se eu fosse um cara Raivoso Com raiva Isso com sangue Levasse política A ferro e fogo Como eles levam Eu tinha matado o Marião Ou matado o Godinho Mas homem O que que eu vou perder tempo Com o Marião Com o Godinho Na minha vida Que faça o trabalho deles Que eles quiserem A minha vida é outra O meu trabalho é outro E vou dizer uma coisa pra vocês Tá pintando novidade aí Espero que vocês vão ver Né vereador Marcio Começou Começou Vamos seguindo aqui O programa que não Nos leva a nada Claro que leva Leva no bate papo Descontraído Descontraído Porque hoje é sexta-feira Tem que alertar E olha a hora aí Já tá no final Tem que alertar o eleitor Porque o ano que vem Começa tudo de novo Vai matar a saudade de alguns Que você não via há muito tempo Praticamente três anos Que sumiram Aí agora você vai vê-los E tem que ficar ligado Mas nós vamos estar aí Junto aí acompanhando Vamos estar na lida Vamos estar na batalha E vou dizer pra muitos Eu já tô correndo Nos bairros aí Não sabemos ainda Não sabemos ainda Bem certo Os destinos de todos Mas a gente vai estar na lida E essas visitinhas aí É massa Eu vou lá Eu faço visitinha Corro Converso com as pessoas E as pessoas Poxa Que bom Não votei em você Não votei em você Porque o Marião veio aqui Pediu pra mim não votar em você Ele e o Godinho Tentaram comprar meu voto E compraram Agora Votei mesmo Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Mas agora não me pego mais Eu tava precisando Tava precisando Agora não me pego mais Então tá bom Mas o povo também é É O camarada vai lá Pega de todo mundo E chega na hora Não voto mais nenhum Não vota Tem uns que nem título tem Mas tem uns que nem aqui voto Depois eu fui descobrir Voto lá em Serro Negro Capolota Que barbaridade Vamos lá Vamos seguindo aqui O que é que nós temos aí mais pra falar Meu amigo Alex Branco Vamos falar do final de semana Que vem aí Hoje Lá no Parque de Exposições Na verdade O encerramento dos 50 anos Das festividades Do nosso Corpo de Bombeiros Aqui em Lages Muito importante Inclusive Nós estaremos por lá Inclusive Eu e o Miller Teve várias atividades Teve Fizeram Passeio Passeio Tudo Visita Cochilha Rica De bicicleta Você foi Não Para gostar Porque a primeira inscrição Essa é a minha Mas eu fiz a inscrição Só para Você só faz a inscrição Mas para o passeio sim Agora não Por isso que os caras Viam você em alguns lugares Dando coisa É inscrição Olha aqui PT devia protocolar Pedido de cassação De mandato De Aécio Neves No Senado PT vai ter moral Para isso Para Tem que pedir A cassação É deles Tem um Aqui em Lages Que viaja Na Mandou para mim Aqui Quando eu era pequeno Eu tinha medo de bêbado Hoje eu sei que nós Não fazemos mal A ninguém Hoje eu sei que nós Não fazemos mal Você tinha medo de bêbado Que eu deve queira Eu tinha Mas agora eu sei Que não fazemos mal Para ninguém Agora eu sei Que não fazemos mal Mas homem do céu Joguei no bicho Ontem 1180 Adivinha o que é que deu 1181 Não, eu tenho que me matar Não, mas chegou perto Ah, você jogou 1180 Claro, é o prefixo Da Rádio Guri Eu jogo 1180 Ou 40 140 Os dois números simpáticos O partido do ano que vem Vai jogar o que? 55 Não Não, não 55 55 1180 Não Não 10 180 Ah, 10 10 140 Oh Oh Você é 10 Deixa eu ver Ah, tem um monte de número Que dá para jogar Dá para jogar até o 40 140 40 140, né? 40 140, né? Dá para jogar o 10 140 15 001? Não Não Lembra de quem era esse número? Eliseu Matos 15 001 O clima do que está Eliseu Matos E a minha como é que era, Alex? A tua era assim, ó Homem que briga e luta é a voz do povo É deputado novo Jones Paul é para renovar Homem que briga e luta é a voz do povo Vamos ao intervalo comercial Depois do intervalo nós vamos retornar aqui com mais informações para fechar o programa Porque hoje é sexta-feira Final de semana promete com muitas atividades, né? Na área política também Não tem nenhum encontro esse final de semana, nenhum partido aí? Ah, deve ter Tem, deve ter Deve ter Encontro, agora estão fazendo encontros Só que eles fazem os encontros escuros E depois o cara só vê no jornal Ó, estou bem sentido, hein? Estão me convidando para nada, meu irmão Eu estou no descrédito, filha da mãe Tá bom, vamos ao intervalo e já já a gente volta O que será que está acontecendo? Mas tem o racha aqui Em nome do pai Do pai e do filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do pai e a luz do divino Espírito Santo As bênçãos de Maria Santíssima e de São Júlio do Estadeu Estejam sempre com vocês Queridos irmãos, queridas irmãs Que nos assistem nesta sexta-feira Dia 25 de setembro No nosso programa Momento de Fé Transmitido pela Imagem TV Vamos rezar o salmo que a igreja nos apresenta neste dia O salmo de número 42 Ele é muito bonito Tem uma mensagem de fé De esperança De encorajamento O salmista reza assim Fazei justiça, meu Deus E defendei-me contra a gente impiedosa Do homem perverso e mentiroso Libertai-me, ó Senhor Sois vós o meu Deus e meu refúgio Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido Pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade Elas serão meu guia Que me levem ao vosso monte santo Até a vossa morada Então irei aos altares do Senhor Deus da minha alegria Vosso louvor cantarei ao som da harpa Meu Senhor e meu Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O salmista, irmãos e irmãs Nesta oração Pede que Deus faça a justiça Que o liberte dos impiedosos Dos malvados Dos mentirosos e perversos Vamos fazer desta A nossa oração para este dia Que Deus na sua infinita misericórdia Nos proteja e nos defenda Contra as pessoas que infelizmente Querem o nosso mal Que mentem Que nos caluniam Vamos permanecer firmes Fé e corajosos Quem é de Deus Não deve temer as palavras mentirosas O salmista Pede que Deus o liberte Da tristeza Da angústia Da opressão dos inimigos Não esqueçamos, irmãos e irmãs Que com a luz de Deus Do seu Espírito Nós somos sempre vencedores Vamos rezar para que possamos vencer Todas as batalhas da vida Que não esmoreçamos Que o cansaço não tome conta de nós Tenha fé Tenha coragem Tenha esperança Deus na sua infinita bondade Com Jesus e o Divino Espírito Santo Estão sempre com você Vamos rezar Vamos rezar para que a luz de Deus Seja a nossa verdade O nosso guia Que nós possamos repousar No coração de Deus Como reza o salmista Coloque no Senhor Todas as suas preocupações As suas angústias Dívidas Inquietações Mágoas e rancores Querido irmão Querida irmã Não tenha medo Deixa que Jesus Cure as suas feridas As suas mágoas E te faça verdadeiramente O seu servo Vamos cantar A alegria da salvação O salmista tem uma expressão belíssima Que está na boca de São Tomé No Evangelho de João Quando ele vê Jesus ressuscitado O salmista diz Meu Senhor E meu Deus Confiemos-nos sempre Irmãos e irmãs Em nosso Deus Ele é o único que pode nos salvar Ele nos gerou para o amor Ele tem uma missão especial Para cada um E cada uma de nós Sem excluir Sem esquecer ninguém Vamos a cada dia Professar e renovar a nossa fé E anunciar ao mundo Com toda a força Da nossa voz Com a nossa inteligência Nossos saberes E capacidades Nós somos de Deus E Deus está conosco Nada nos pode separar Da sua luz Do seu amor Da sua bondade Tenhamos um dia abençoado Cheio de luz De paz E de esperança O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho E o Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E até o nosso próximo encontro A Lafi Cosméticos Em parceria com a Alfa Parf E apoio local Da Pai Lages Lançou no dia 12 de agosto O curso Beleza em Todas as Suas Formas Onde seis alunos Com deficiência intelectual Estão se capacitando Para serem auxiliares De cabeleireiro Além da coordenação da Lafi O projeto conta com profissionais Nas funções de mediadores Psicopedagogas Psicomotricistas Além dos instrutores De cabeleireiros Que foram treinados O aluno aprende A receber e recepcionar Os clientes Servir café Água Lavar os cabelos Organizar o carrinho Do cabeleireiro Manter o lavatório arrumado Dobrar as toalhas Tirar a umidade Dos cabelos E estar ao lado Do profissional Para apoiá-lo Em suas atividades Dentro do salão E Dilmara Diz pra gente Aonde surgiu a ideia Desse projeto O projeto surgiu Pela Alfa Parf Que é uma indústria De cosméticos Italiana E esse projeto Surgiu no Rio de Janeiro Então em 2012 A primeira turma No Rio de Janeiro E em São Paulo Depois de um ano Eles expandiram Para Tocantins Então hoje nós temos No Brasil Rio de Janeiro São Paulo E Tocantins E agora o projeto Está em Lages No exterior também Já temos o projeto Na Itália Esse ano ele foi Para a Itália E agora foi levado Para Guatemala Onde está iniciando A primeira turma Eu queria saber Da Dilma Qual é o objetivo Do projeto? O objetivo É formar Auxiliar De cabeleireiro A gente está fazendo Um curso E treinando Os alunos Para que eles sejam Profissionais Para trabalhar no salão Como auxiliar Ajudando todas as atividades Necessárias no salão Ajudando O cabeleireiro Na organização Do carrinho Na organização Das bancadas Na dobrar as toalhas Ajudar A alcançar De repente Papel de mecha Escovas Grampos Num penteado Então fazer todo o trabalho Que um auxiliar Faz no salão Também receber o cliente Levar o cliente No setor Que ele vai Fazer o trabalho Então na verdade É um curso Profissionalizante Para eles saírem daqui Profissionais auxiliares De cabeleireiro E quantos alunos Vocês têm agora E qual é o tempo De curso Nós temos seis alunos O tempo de curso São dez aulas Teóricas E mais quatro Aulas práticas Que seria tipo Um estágio No salão Esse é o tempo O projeto conta Com a adesão De alguns salões De beleza Que se cadastraram Para receber Esses profissionais No estágio Obrigatório E depois de formados Eu achei O projeto Fantástico A gente Seu falar muito Em inclusão social Acredito Que seja Nós Sejamos sendo Os pioneiros Em Santa Catarina Esse projeto Se iniciou aqui no Brasil Especificamente No Rio de Janeiro E quando nos lançaram A proposta Que eu acho Que é considerado Um desafio Porque existe Um preconceito O receio Do público Da clientela Aceitar Uma criança Uma pessoa especial Trabalhando no salão Só que eu olhei De uma outra forma Acreditando E apostando Que Que eu acho Que pode somar Nem sempre As pessoas Vêm Especificamente Para Se embelezar Mas às vezes Até uma forma De desabafo Para No salão Ou porque está Estressado De repente Ver uma pessoa especial Lutando pelo espaço E uma pessoa De braço aberto Esperando você Eu acho Que isso não tem preço E eu acredito Acreditei Desde o início Que isso Traria só benefício Para o salão Benefício Para essas pessoas Para essas Crianças Que estão entrando Nesse projeto social Né E para a comunidade Eu acho Que isso é importante E a proposta A filosofia Das pessoas É ser feliz E buscar seu espaço Nas cidades Onde esses profissionais Se formaram E já estão Trabalhando A experiência Foi excelente Os donos Dos salões Intitulados Como salões Que são Pura beleza Que receberam Os jovens Formados Garantem Que a equipe Ficou muito Mais unida Houve mais harmonia Mais respeito Ao próximo Esses são Apenas alguns Exemplos Dos benefícios Percebidos Pelos proprietários Dos salões Eu acho Que é um projeto Muito interessante Porque as pessoas Elas têm que Fazer alguma coisa E a gente está Podendo proporcionar Isso para eles Para eles serem Hoje os auxiliares De cabeleireiros Nós temos que ser Os grandes motivadores E ela está fazendo A sua parte Quer dizer Está incentivando E está proporcionando Isso para todos eles É isso que a gente está Esse que é o fundamento De todo esse processo Proporcionar Às vezes que as pessoas Não têm oportunidades Então nós temos Proporcionando Essa oportunidade Para eles Quem leva vantagem Quem leva comissão Quem leva propina Leva muito mais Do que isso Leva embora dignidade A honestidade A cidadania Leva embora O futuro do Brasil Leva tudo E você Não vai fazer nada Corrupção Não leve Não aceite Denuncie Opa Tudo bem? Desculpa estar incomodando Só queria te dizer Que eu admiro muito O que você faz Mas eu? Ah Posso tirar uma foto contigo? Tá Faz licença hein Desculpa Não Olha lá Esse Isso Sorrisão Sorrisão Mais um Um abraço Muito bom Você é o cara Valeu Você não precisa ser famoso Para ser admirado Doe sangue Ah Os dois Estão diretamente ligados Estão diretamente ligados ao tráfico de drogas Roubo de carros Assalto a bancos Guerras de gangues Morte de inocentes Está tudo ligado E tem tudo a ver com a droga que você compra Mas o pior É que você sabe disso Então fica combinado assim Ou você para com as drogas Ou para de fingir que não tem nada a ver com isso E aí Qual vai ser a sua escolha? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai não, isso não é bom Ai não Aqui os caras É do maluco ou choque Que viadade é essa? Trouxe os ingressos do Google Ai não Ai não Ai 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 Jesus está voltando Ai 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 Para Trouxe os ingressos do Google Vai pegar lá no Brick comigo Ai não Ai Quase errei a terceira Escapou a segunda O Zé Guilherme já mandou aqui Diz que viadade é essa Você não vai entender Você não vai entender Bom É Vamos seguindo Para fechar o programa Saudade de não ter idade amanhã No Aero New Club Programação da Rádio Guria Muita gente com certeza Vai se fazer presente Isso é bom? Ah quando eu estava no mal É bom só É bom sóio É bom sóio É Tem que contratar um Invertido Tá bom Sei lá Pessoal Vamos para fechar o programa Aqui já estamos em cima da hora Agradecer a todos os nossos internautas Que estiveram conosco Esta semana Grande abraço a todos O programa cresce Semana a semana Dia a dia Com muitas informações Muito obrigado Alex Fecha o programa Fecha a semana Beleza Encerrando a semana Hoje 25 de setembro Encerrando mais uma semana Com o programa na boca do povo Agradecendo a você amigo internauta Você que participa com a gente Está sempre participando Mandando fotos Mandando mensagens Fazendo a sua reivindicação Esse programa só existe Por causa da sua participação Forte abraço aí pro pessoal Na assessoria rural Forte abraço aí pros grupos Bons e Velhos Amigos O grupo Guerreiros de 96 Pessoal lá da Câmara de Vereadores Um abraço lá na Escolinha Com o Mês Feliz Elton, Marcelo Forte abraço pra vocês E segunda-feira estamos de volta aqui Às oito da manhã Eu e o meu amigo Jones Paulo Com o programa Na boca do povo Não esqueça A imagem TV A notícia chega primeiro aqui Até lá Até Abraço Tchau 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 Tchau